Alô, alô meu amigo e minha amiga, tudo bem? Como é que tá com você? Tudo já? Seguinte, eu tava aqui no Olaria e tô no Santuário Nossa Senhora Aparecida Até pra dar um feedback, porque a gente vem muitas vezes aqui, né? Passa e não para, passa e não para, às vezes olha como é que tá E agora eu achei super interessante mostrar pra vocês o Santuário de Nossa Senhora Aparecida Aqui no bairro Olaria, né? No bairro Nossa Senhora Aparecida, onde fica o Olaria, melhor dizendo, né? E eu vou dar uma entradinha aqui, gente Vou dar uma entradinha aqui pra dar uma olhada Né? Como é que está ficando? Ó, as janelas já estão colocadas Janelas já estão colocadas Olha aí, as janelas já estão colocadas Olha que bonito, gente Olha que legal As janelas já estão colocadas Ah, a Santinha aqui, a Nossa Senhora Aparecida Que tava lá no alto, voltou Voltou e colocaram ela bem na entrada Aqui, ó Olha aqui, ó Tiraram lá da parte de cima E colocaram aqui Talvez ficou melhor mesmo aqui Ficou mais visível, né? E olha aí, gente, ó Os vidros já estão prontos Já estão colocados Tá rebocada essa parte de fora O paisagismo aqui talvez tenha que melhorar Mas aqui é uma outra história A gente vê que eles botaram adubo nas árvores Então me parece que vai ficar assim mesmo Né? E aqui é a entrada, gente Ó, vamos ver como é que tá a entrada Vamos ver como é que tá a entrada Ah, olha aí, gente, ó É a parte de dentro Também já fizeram, cara, ó Toda a parte de dentro já tá feita, ó Olha aí, ó Claro que tá faltando os vidros Os vidros em cima ali E olha aqui, ó Cobertura, que linda, gente Bah, esse é o santuário Nossa Senhora Aparecida Que fica aqui no Olaria No Olaria Em Xancherê Fica do lado do Olaria No bairro Nossa Senhora Aparecida, tá? É o santuário que tem aqui Tem umas salas ali também, ó E aqui O púlpito Onde vai ficar, pessoal Onde sobe pra rezar a missa E ficou muito Tá ficando bonito pra caramba Aqui, ó O pessoal já fez o chão, né? Agradecer sempre, lembrando Aquela parceria da Cicóbica e Edmoc A gente não pode esquecer, né, gente? A gente tem que falar Parceria da Cicóbica e Edmoc Com vários empresários em Xancherê Que todos eles deram uma quantia em dinheiro Por mês Por dez meses Eu acho que é por dez meses ou doze Por dez ou dez meses, tá? E que esse dinheiro foi tudo doado pra cá Foi cento e vinte e quatro mil reais Eu acho que foi, mais ou menos Se eu estiver falando besteira, peço desculpa Todo esse dinheiro foi mandado pra cá Foi parceria com o pessoal do Cicóbica E todas, algumas empresas E algumas particulares Que estão dando Estão descontando na sua conta Os valores Junto a Cicóbica e Edmoc Que é a nossa cooperativa E aí eles aí com esses valores Eles estão terminando a obra Pelo menos essa parte central Acredito que não sei se O problema dos vidros vai dar, né? Mas já deram as janelas, ó As janelas estão todas colocadas, ó Todas as janelas estão colocadas Claro que depois vem a iluminação Vem o chão, né? Tem várias coisas pra fazer ainda Que a gente sabe como é que funciona, né? Que não é só você construir Você tem que depois Isso é arrumar, pintar, botar chão Se por acaso botar som Tem que botar um som legal Ar-condicionado Aquela coisa toda, né? Mas tá muito lindo Tá muito lindo mesmo Parabéns aí o pessoal que se envolveu O pessoal que se envolveu mesmo, né? A gente diz assim, ó O pessoal da diretoria, né? Que se envolveu pra caramba mesmo Nesse sentido Eu fico muito feliz nisso com a gente Fico muito feliz mesmo Porque esse pessoal se envolveu De um jeito Foi atrás, batalhou E eu sei o que tem que destacar O pessoal do Cicobi O pessoal da turma das terças do Cicobi Que tá junto com o pessoal Da turma da terça do Cicobi Que também foram sensacionais Então, muito Mas muito legal, mãe E ficou bonito mesmo Claro que aí ainda tem que fazer muita coisa A gente sabe como é que é, né? Mas já deu uma outra diferença Uma outra diferença Muito lindo Pra outubro, que é dia 12, né? Eu acredito que aqui vai ficar muito mais bonito ainda Porque ainda tem vários meses E acredito que tem mais coisas pra fazer ainda E o pessoal da organização vai fazer Então, ao meu ver, né? Ainda tem muita coisa Mas do jeito que tava e do jeito que está Tá muito lindo Então, obrigado aí, Nossa Senhora Obrigado Aparecida, né? A senhora Aparecida Obrigado, obrigado, obrigado Por ter nos ajudado Ajudado todo mundo aí E isso foi lindo E o paisagismo aqui, ó O paisagismo aqui com árvores, né? Ainda a gente não sabe Se vai ter uma entrada aqui na parte de baixo Mas vai sim Vai ser bem legal Eu tenho certeza que vai ficando muito bonito E aqui do lado O Siena, né? O Siena Plantão de vendas Aqui o Siena Também Olha quantos Olha o que tem de Bate Será que eu consigo ir até lá? Vou tentar Eu quero ir até aqui no Siena Aqui na entrada do Siena Estou falando, claro Tá? Aqui Mas aqui do lado é o Siena Vamos tocar umas ideias também Já que estamos conversando E aqui do lado é o Siena Onde está comercializando os terrenos aí E o pessoal está mandando ver aí no Siena também, né? Olha que legal Tem o pessoal de plantão lá Estou vendo os pessoal de plantão O Lucas não está aí hoje Que ele é o nosso plantonista, né? E aí Olha aí, ó Está chegando de De póster Para fazer energia aqui no Siena Legal, né, gente? Como vai ficar bonito também Esse local E aqui O santuário Olha o santuário Que lindo, gente Olhando desse lado aqui Olha que lindo Bonito Bonito o santuário Bonito o santuário E tenho certeza que O pessoal que vai vir aqui rezar E vai vir Tem muita gente que vai vir lá do centro rezando Os peregrinos Que falam Peregrinos ou peregrinos? Peregrinos Que vai vir aqui no santuário Vai encontrar um lugar abençoado Sem dúvida nenhuma Tá bom? Eu não estava passando aqui Foi no laria Tinha que parar aqui E mostrar que está muito 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 lindo mesmo O nosso santuário A Nossa Senhora Aparecida Beleza, meu gente? Beijo Cada um com a sua fé Tchau, tchau